Eu vou fazer um acompanhamento paralelo aqui, se tiver alguma necessidade de algum documento, de alguma coisa a ser mostrada. Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. É com grande alegria que nós iniciamos hoje, então, o nosso quarto episódio da nossa série Minha História com o Parkinson. Bom, nós já fomos lá para o extremo norte do Brasil, fomos depois para o extremo sul, para o Rio Grande do Sul, fomos para o Rio Grande do Norte, e agora a gente vai, essa semana, nós vamos fazer a antiga capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e a atual capital do Brasil, que é Brasília. Então, nós vamos aqui de capital para capital, está a capital antiga, no tempo do Império, e que continuou sendo capital até a década de 60, e depois a gente vai para a atual capital do Brasil. E para falar como é viver com o Parkinson no Rio de Janeiro, nós temos a grande alegria de receber o Marcos. O Marcos, então, vai compartilhar a sua história com o Parkinson. Marcos, muito boa tarde, é uma grande alegria receber aqui você para esse bate-papo, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade de compartilhar a sua história conosco, e eu vou deixar que você se apresente, então, para os amigos da Rede Amparo. Quem que é o Marcos? Conte um pouquinho de você, Marcos. Bom, boa tarde, doutora Maria Elisa, boa tarde a todos os ouvintes da Rede Amparo, a todos os colaboradores, todos aqueles que fazem uso dessa experiência fantástica, que visa dar um apoio na busca de melhor qualidade de vida para as pessoas que têm a doença de Parkinson. A gente brinca dizendo que o Parkinson é um inglês que veio para a festa sem ser convidado, e eu tomei contato com a doença em 2000, e são sete anos, né, 2014. Gozava de boa saúde, tinha uma vida absolutamente, vamos chamar assim, padrão, né, fazia meus exercícios, viajava, trabalhava com o que eu queria, tinha um contexto, tudo isso no Rio de Janeiro. E fiz também algumas incursões de trabalho em Brasília, no Tocantins, conheço bem o Brasil, mas sou carioca da gema, gosto muito dessa cidade, apesar do jeito que ela é maltratada, mas gosto muito do Rio de Janeiro. Então, como carioca que sou, sempre gostei de praia, de caminhar, de andar de bicicleta, ou seja, essa era a minha vida até os 59 anos, quando começaram a surgir alguns sinais, alguns sintomas, como o tremor nas mãos e uma forte dor no ombro esquerdo, que ninguém dava jeito, não havia solução para amenizar aquela dor que eu sentia, e o tremor que as pessoas que eu procurava, os profissionais que eu procurei para me aconselhassem, sobre o que seria aquilo, acreditavam esse problema ao estresse, à depressão, em função do momento que eu estava vivendo no trabalho, muito estresse, muita cobrança, e foi indo, foi indo, foi indo até que aquela dor no ombro não me incomodou de tal jeito, e alguém, que foi no caso a fisioterapeuta que me atendia na época, sugeriu, Marcos, olha, é bom você procurar um médico neurologista, porque isso está com cara de não ser um problema simplesmente de fisioterapia, isso está com cara de ser alguma coisa mais séria, mas é bom você procurar um especialista. Eu fui um geriatra, recomendado, estou com 59 anos, fui ao geriatra, e depois de cinco minutos de conversa, ele vira-se para mim, e assim, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma introdução, ele disse, você está com Parkinson, os sinais e sintomas são todos, são todos, não, não eram todos, mas são em número suficiente para nós acertarmos o diagnóstico. Aquilo para mim foi um, eu brinco, digo para as pessoas, que aquilo para mim foi uma espécie de um soco do Mike Tyson na boca do estômago, e, meu Deus, eu estou com Parkinson. E aí, aqueles pensamentos intrusivos, automáticos, que povoam a sua mente sem nenhuma racionalidade, aquilo começa a tomar conta de você, da sua razão, da sua emoção mesmo, e você não acredita, mas, doutor, não é possível, como é que eu tenho Parkinson? Primeiro que eu não sabia direito o que era Parkinson, eu não sabia direito o que era, eu imaginava que fosse uma coisa muito ruim, porque isso inclusive é uma coisa, eu vou abrir os parênteses de vez em quando, se eu sair muito do trilho, você me chama de volta. É uma coisa que eu me bato, chamar de mal de Parkinson. Por que mal de Parkinson? Eu me lembrei, mal de Parkinson, isso deve ser uma coisa horrorosa, isso deve ser muito ruim, quanto tempo eu tenho de vida, quanto tempo eu tenho de vida útil, o que vai acontecer comigo? Enfim, eu saí dali, minha esposa estava comigo, e nós saímos dali meio atômitos. Ele já prescreveu alguns remédios, um levodopa para ir tomando, e sugeriu que eu procurasse uma equipe de neurologistas. Bom, isso daí foi um processo que durante 15 dias, uma semana, 15 dias, me consumiu de forma intensa, porque eu não aceitava aquilo. Eu estava bem de saúde, eu não tinha nada. E aquele troço, de repente, está com Parkinson. aí, eu fui procurar ajuda nos especialistas, que o próprio geriatra havia me dito, olha, isso é um assunto se tratar de neurologista. E foi aí, então, que surgiu uma das coisas boas, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, uma das coisas boas foi descobrir lá o GEDOP, para o grupo do professor Clinton Correia, que, meu Deus, são pessoas fantásticas. Enfim, mas eu acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais adiante, não é? Me conte uma coisa, Marcos. Se você pudesse voltar no tempo, para o que você falaria para o Marcos naquele dia do diagnóstico, quando você estava nesse geriátrio e ele falou que você tinha, não sei se ele usou a palavra doença ou mal de parte, mas o que você voltaria hoje, anos depois, e falaria para você, para a sua esposa, imagino também, que também tenha ficado assustada naquele momento do diagnóstico? Pois é. O que eu falaria? Eu falaria para, acho que basicamente, três coisas. Uma era dizer para mim mesmo que não deveria parar de ler, porque nessas duas semanas eu li tudo que passou pelas minhas mãos sobre o Pato. E eu diria para o Marcos, Marcos, olha, continue estudando, isso vai te fazer bem, isso vai ocupar a sua mente, isso vai te manter ativo, suas funções executivas, sua atenção, a sua cognição não vai ser tão prejudicada, ao contrário de se você se jogar, se entregar a isso. Então, esse seria o primeiro ponto. Não deixe de ler, de escrever, de fazer algo que ocupe a sua mente. O segundo, eu falo assim, calma que a coisa não é tão feia como parece. É ruim, tem sofrimento, tem perdas inevitáveis, mas não é tão ruim como possa parecer. Então, calma, que a tranquilidade nessa hora vai te ajudar muito. E terceiro, eu diria o seguinte, é um pouco parecido com a segunda, mas ela não tem uma viagem diferente, é a paciência. A pessoa que faz isso, ela tem que exercitar a paciência, porque tudo é mais lento nesse nosso mundo. Tudo é feito com lentidão. encher uma bolsa de supermercado no caixa de supermercado é uma dificuldade. Tirar o chave do fundo da... Desculpa te interromper, Marcos, desculpa te interromper. O seu microfone está com alguma interferência, acho que os amigos não estão conseguindo te ouvir bem. Você consegue... Vou chegar um pouco mais para... Isso, está com algum ruído, talvez tenha alguma coisa raspando nele. Ah, está ok. Já o posicionei diferente. Está ok agora? Está bom. Então, retoma para a sua segunda... Para a sua segunda... Para o seu segundo... Segundo... Para o Marcos no momento do diagnóstico, que seria que a coisa não é tão feia quanto parece, porque a partir daí as pessoas não te ouviram bem. Ou seja, eu não quero com isso dizer que... Que é simples, que é fácil, não. Tem sofrimento, tem perdas, algumas perdas, mas dá para levar a coisa com uma certa... uma certa disciplina. E a terceira coisa que eu diria para essa pessoa, o seu do Marcos, seria o seguinte, você tem que ter muita paciência, você e as pessoas que te certam, porque a sua vida vai entrando cada vez mais em slow motion, em câmera lenta, não é? Aquela dificuldade que você tem de dar um comando para as suas mãos, atirar algo de dentro de uma bolsa e o braço não sai de lá de dentro do jeito nenhum. isso irrita. Isso não é uma coisa crítica que, vamos dizer assim, que destrói a vida de uma pessoa, que torna a vida de uma pessoa inviável. Não é, mas é algo que no cotidiano, no dia a dia, aquilo irrita, irrita mesmo, e tem hora que dá vontade de se rasgar tudo, mas para isso tem que ter a paciência. Então, são esses três conselhos que eu daria para mim mesmo há sete anos atrás. Marcos, conte para nós, qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro químico, me formei em engenharia química pela UFRJ, fiz mestrado em engenharia química também na UFRJ, fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos e a partir de um certo momento da minha vida passei a trabalhar com gestão, diretoria de grandes empresas e hoje eu já não me considero mais engenheiro. Apesar de que hoje eu estou aposentado, hoje eu acho que eu não me considero muita coisa assim em relação ao trabalho, não, porque a gente perde um tempo e entra num processo de defasagem muito grande. mas a minha formação original é a engenharia química. Eu te perguntei isso porque a gente está vendo aí uma coleção de livros atrás de você e eu perguntei para introduzir o nosso próximo assunto, que é, você falou que assim que você soube que estava com Parkinson, você começou uma busca por informação e você estava falando que você sabia muito pouco do Parkinson antes do diagnóstico. então a minha pergunta é, o que você sabia do Parkinson antes do momento do seu diagnóstico e como é que você procurou essa informação, quais as dificuldades que você teve para conseguir informação confiável, qual foi a sua, qual foi a sua, a sua trajetória atrás de informação? Bom, o que eu conhecia sobre Parkinson antes, eu posso dizer que era praticamente nada, eu tinha um estereótipo montado na minha cabeça daquele senhor idoso, senhor, não era nem senhora não, senhor idoso, tremendo e andando arqueado na rua, esse para mim era a pessoa, essa era a pessoa com Parkinson que eu imaginava, e era assim que eu me imaginava em dois, três anos de doença, né, então, e isso é, é muito ruim isso, né, como resolver isso, vou falar um pouco mais adiante, mas só para adiantar, como é que eu chego para uma pessoa e digo assim, olha, acho bom você estudar alguma coisa sobre Parkinson e você está numa fila aí, quando chegar nos 60 anos, você pode ter esse troço, não tem sentido isso, quem é que vai ler sobre Parkinson em condições normais? Ninguém, só quem tem, quem é familiar de quem tem, quem é cuidador, ou então, como se é o caso, que é uma pesquisadora que está mergulhada no assunto, então, essa equação de informação disponível, conhecimento e vontade de conhecer ele a fundo, é muito complicada, né, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que depois de ler uma meia dúzia de artigos técnicos, as coisas começavam a se repetir, fisioterapia importante, dopamina, chegou uma hora que eu não aguentava mais ler aquilo, esse troço, não tem, obviamente, que no lado técnico-científico existia uma produção, mas esse técnico-científico estava fora da minha competência, do meu entendimento, ou seja, eu como engenheiro químico, como eu digo brincando, eu consigo ler a bula de um remédio e entender, mas eu provavelmente não vou entender um artigo que fale sobre as sinapses dos neurônios que produzem dopamina no cérebro, não cheguei lá nos cursos que eu fiz, então é muito difícil que você fica entre aquela informação superficial e uma informação técnico-científica de profundidade que você não tem como decodificar aquilo para as suas necessidades. então eu comecei, começou a fomentar na minha mente um processo de vontade, vontade de escrever. Pensei comigo assim, puxa vida, se eu fosse escrever um livro, o que eu gostaria de ler nesse livro? E aí nasceu o primeiro livro que eu escrevi sobre Parkinson, exatamente sobre a questão do diagnóstico, o que fazer quando o diagnóstico chega? o que eu procuro numa linguagem coloquial fazer uma descrição, um contexto, contextualizar a doença para aquele grupo de pessoas que dela tomarão conta até o fim, que são os familiares, um eventual cuidador, porque cuidador é uma coisa que custa caro e nem todos têm condição de ter, a família, os médicos e os profissionais que fazem parte desse grupo multidisciplinar que atende a doença de uma forma sistêmica e não pontual, que são o fisioterapeuta, o psicólogo, o fonoaudiólogo, a área de enfermagem com a tua fisiologia. Então, escrevi um livro e, felizmente, o pessoal gostou. Eu não sei se gostaram porque são meus amigos ou gostaram porque gostaram mesmo. Mas o fato é que muitas pessoas que estão dentro desse contexto gostaram e eu vejo isso como uma alternativa. Eu não gosto de chamar mesmo isso, porque dá a impressão que eu estou desmerecendo o trabalho de outros. Não é isso. É que as coisas se repetem muito. E eu, com a experiência do livro, cheguei à conclusão de que não dava para escrever outro porque custa muito caro. O prejuízo foi grande. Então, as livrarias não vêm com bons olhos, eles não dão espaço para isso. Aí eu resolvi fazer uma coisa diferente. eu fiz um site, um website, eu tenho Parkinson, e estou colocando ali pendurado os textos que eu venho produzindo sobre temas específicos relativos às interfaces da doença de Parkinson com outras coisas. Por exemplo, envelhecimento e Parkinson, nossos direitos, como reivindicar nossos direitos. E essa questão que está aí com a reforma da Previdência, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é uma coisa que as pessoas não entendem, acho que grande parte das pessoas não entenderam ainda. Não sei como é que o INSS está aplicando aquele questionário. Estão escrevendo sobre essas coisas que são do interesse desse grupo, pacientes, familiares, cuidadores e pessoas mais próximas para orientar, para que as pessoas tenham uma certa orientação, não para decidir o que vão fazer com base no que está escrito, mas para ajudá-las a tomar um rumo. Olha, eu preciso disso aqui. O meu ponto fraco é esse, o meu ponto fraco é aquele. E com isso dá uma melhorada na coisa. eu fiz na minha vida, eu me impus esse objetivo. Eu vou trabalhar enquanto a minha mente estiver bem, como ela está hoje, acredito eu, eu vou me dedicar a isso, a traduzir de uma forma simplificada numa linguagem coloquial aquilo que uma pessoa com Parkinson precisa saber. Então, realmente, demorei a responder, mas a resposta é eu não conhecia nada de Parkinson quando eu comecei. E aí você fez uma outra pergunta que eu acabei esquecendo, desculpa. Não, acho que você contou, você acabou falando que foi qual esse processo, até o processo de você começar a procurar, ver a dificuldade, a repetição, essa lacuna de textos que não fossem muito básicos, mas que também não fossem muito complexos, e daí surgiu então a sua proposta de tentar fazer um texto que tivesse consistência, mas que tivesse uma linguagem adequada para essas pessoas com Parkinson e as suas famílias, os seus cuidadores. Marcos, toda vez que a gente fala em informação, em doenças progressivas, em doenças neurodegenerativas, a gente sempre cai numa questão do paratóxico, que é, a gente acredita que a pessoa, quanto mais educada sobre a sua condição de saúde, melhor condição ela tem para fazer a gestão desse processo de saúde, mas, por outro lado, tanto a pessoa com Parkinson, como muitas vezes os familiares dessas pessoas, numa tentativa de protegê-los, fica preocupado de que, ah, se ele tiver conhecimento que a doença progride nessa direção, isso vai fazer com que ele fique deprimido, com que ele entregue os pontos, com que ele tenha uma atitude negacionista no sentido de que, bom, se a doença vai progredir para isso, por que que eu vou investir em estratégias para minimizar o impacto dela hoje, ou seja, cria esse paratóxico, que talvez, até um dos nossos amigos que a gente bateu papo aqui nesse mesmo espaço, ele falou, às vezes a ignorância é um santo remédio, no seguinte sentido, ele contava disso, que quando ele começou a conhecer sobre a doença, ele ficou sabendo que não era só o motor, que podia, inclusive, levar à demência, que tinha muitas outras alterações. como é que foi para o Marcos pessoa com Parkinson lidar com isso, quer dizer, daquela ideia que você tinha que o Parkinson era uma doença motora, que causava tremor, que causava uma alteração de postura, uma lentificação dos movimentos, quando você começou a tomar consciência que, na verdade, ela é uma doença que é quase uma síndrome, porque ela vai afetar questões cognitivas, questões afetivas, questões vegetativas, como o intestino, como a urina, como o sono, como foi para você? Isso foi assustador, isso foi construtivo, como foi para o Marcos se mergulhar nesse universo de uma doença que não é só motora? É, esse ponto é um ponto importante, porque é difícil, é difícil. Quando você começa a entender melhor, com um pouco mais de profundidade, a dinâmica da doença, essa coisa dos neurônios terem uma perda progressiva de 10% a cada ano, essa coisa de dizer que quando você diagnostica tem os sinais da doença, ela já está instalada há 10 anos e 80% dos seus neurônios já estão comprometidos, ou seja, isso tudo te traz ansiedade e um certo medo, não há como negar. Medo, medo do tipo assim, se esse troço não parar, eu vou para o buraco, porque não tem saída, é difícil demais. Bom, existem duas questões aí que eu insisto nelas, que me tiram esse foco, o importante é tirar o foco do que a doença pode te causar, porque se ela for causar, vai causar de qualquer jeito, por conta de medicação e por conta de terapias que não são suficientes para conter essa progressão. Então, qual foi a estratégia predominante que eu usei? Primeiro, conversar, na conversa com as pessoas, procurar, não é uma atitude poliana, não, mas procurar colocar a doença como um infortúnio da vida, e que aquilo não é uma sentença de morte. Por exemplo, uma coisa que eu me bato quando eu ouço e eu corrijo, tem pessoas até que acham isso antipático, chamar uma pessoa, você é parxoniano? Eu falei assim, não, eu sou uma pessoa com parxon. E você é canceroso? Porque ninguém se autodeclara como canceroso. Por que que eu sou parxoniano? É porque quer reforçar aquela coisa do diferente, do coitadinho, tem que conter esse troço. Então, isso é um exercício que te faz, vamos dizer, desculpe, vamos dizer assim, deixar a doença um pouco de lado, sabe? Não sei se me faço entender. Olha, eu não vou ficar aqui dizendo que eu sou parxoniano, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu vou tocar, eu sou uma pessoa com a doença, ponto. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, que eu acho, que eu já escrevi alguma coisa, tem um texto pequeno, bem simples, que eu escrevi sobre isso, mas é uma coisa que não sai da minha cabeça. O envelhecimento não é uma doença, definitivamente. Não estou longe de mim querer sugerir que alguém pense isso, mas é um processo que, paralelo com a doença de Parkinson, gera perdas, gera mudanças nas nossas reservas funcionais, na nossa mobilidade, na nossa fragilidade frente a doenças convencionais da terceira idade. Terceira idade, olha o paradigma aí, terceira idade. Eu também detesto isso, porque terceira e não quarta, quinta, mas enfim, coisas que você, se não tivesse Parkinson, iria ser submetido aquilo, não da mesma forma, não da mesma forma, mas também em relação ao tempo, com perdas. Então, eu comecei a observar e a ler alguma coisa, o envelhecimento ele é tratado à parte, ele é tratado à parte. Um dia nós estávamos numa terapia, eu cito esse fato porque eu acho interessante, nós estávamos numa terapia, uma moça reclamando que ela não podia sair de casa, que a mãe não deixava ela sair de casa, o pai não deixava com medo, com não sei o quê, e reclamando disso. Aí, nisso, uma outra pessoa que estava na mesma roda da terapia dizia, pois é, eu sou exatamente o contrário, eu gostaria muito que tivesse alguém que saísse comigo, me desse o braço, me ajudasse a cruzar a rua, avançar o sinal, cruzar o sinal, etc, 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 ou seja, os riscos normais de quem sai na rua. Aliás, eu não falei, terminei de falar sobre o Rio de Janeiro, agora que eu me lembrei. Parkinson e envelhecimento são coisas que andam juntas. É óbvio que você tem 10% da população de pessoas com Parkinson que têm menos de 40 anos, mas estatisticamente o quantitativo está acima de 60, acima de 65. Então, já estamos numa fase em que o envelhecimento está provocando mudanças no nosso organismo. Então, eu acho que tem muita coisa que vai para a conta do Parkinson que não é ele que tem que pagar. Entende? Então, eu acho que isso daí, se a gente pegar essas coisas, evitar essa tipificação, essa coisa do estereótipo, deixa eu dar só um exemplo desse negócio do envelhecimento, como isso é uma coisa subliminar. Tal como em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, a gratuidade de transporte coletivo vale para os idosos e para pessoas deficientes. Mas, vamos focar no idoso. Há dez anos atrás, a plaquinha que identificava o lugar reservado para o idoso, o que que era? Era uma figura de um senhor curvado com uma bengalinha. Tempos depois, uns cinco anos depois, o velhinho arqueado ficou ereto, mas com a bengalinha. E hoje, os sinais do metrô e nos ônibus são de uma pessoa ereta, sem bengala e escrito 65 mais. O que que aconteceu? Obviamente que uma adaptação à realidade. As pessoas não se sentem mais como velhinhos arqueados andando de bengala. por que não pensar da mesma forma em relação ao Parkinson? Ah, mas isso aí pode ser uma mentira que você está impondo a você, a você mesmo. Eu falei assim, velho, o negócio é o seguinte, eu quero viver bem, eu quero aproveitar, se eu estou mentindo para mim, mais tarde eu vou ver. Eu não tenho esse compromisso de acordar e dizer, pô, estou numa doença, puxa vida, o que vai acontecer comigo hoje? Não, eu prefiro levantar. Agora, tem dias que eu estou mal, tem dias que para levantar é difícil. Agora, se eu não tivesse a doença, como seria? Ninguém sabe. Jamais saberei. Mas, mas, é uma hipótese. Eu queria só aproveitar o seu gancho, então, para reforçar, a gente tem feito uma campanha exatamente para isso, isso não é uma fala nossa, é uma fala tal, a Organização Mundial de Alta Saúde, a Organização Mundial de Alta Saúde, ela tem trabalhado fortemente para que as doenças não virem adjetivos. Então, assim, você não pode falar que uma pessoa é parkinsoniana, você pode falar que uma pessoa é inteligente, uma pessoa é gentil, uma pessoa é sábia, uma pessoa é educada, porque você pode, mas essa pessoa, ela não pode ser adjetivada, a doença, ela não pode fazer parte dos adjetivos daquela pessoa. Então, a gente tem feito também uma campanha para que a gente consiga falar das pessoas, então, é pessoa com parkinson, pessoa com Alzheimer, pessoa com artrite, pessoa com hipertensão, é uma pessoa que vive uma condição de saúde, no caso do parque, como o tiapetes, ou uma condição de saúde crônica, tá certo? Então, é só para reforçar, então, esse esforço coletivo que nós temos que fazer para não deixar que as doenças crônicas se tornem adjetivos. Uma pessoa não pode ser adjetivada por uma condição de saúde, então, você só queria aproveitar o seu cancho aí para reforçar isso mesmo, porque é muito comum que as pessoas assumam como identidade eu sou parkinsoniano, né? Quer dizer, na verdade, a influência não pode... É a literatura técnica também. É, então, é uma coisa que a gente tem que compapê. Bom, Marcos, você falou que você ainda não tinha falado tudo sobre o Rio de Janeiro, então, eu já vou para a nossa próxima pergunta. Como é viver com Parkinson no Rio de Janeiro? O que o Rio de Janeiro tem de bom para quem vive com Parkinson e o que o Rio de Janeiro precisa melhorar para acolher essa pessoa que vive com Parkinson? Bom, de uma forma geral, bom, eu não vou falar das belezas da cidade, da montanha, do mar, porque é isso que caracteriza essa cidade como uma cidade muito linda, muito prazerosa de se contemplar. isso é meio óbvio, agora, dentro desse contexto de belezas naturais, de atrativos que a cidade oferece, principalmente na questão cênica, na questão da contemplação, nós sofremos o que nós chamamos de ciclos de governo, não vou falar aqui de quem foi um bom governador ou um mau governador, vou falar apenas que esses ciclos eles se repetem, vem um, cuida da cidade, aí vem outro, não cuida tão bem, aí vem um, faz uma besteira, destrói um monumento, então, a gente vai levando dessa forma sem grandes traumas. agora, tem um detalhe nisso tudo que é terrível e que ninguém dá atenção, não tem um governante, aliás, o penúltimo ele até tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu, tem muita coisa que você, tem muitos lugares que você simplesmente não vai porque sabe que não vai conseguir chegar lá. as barreiras são de tal ordem que você não consegue transpô-las se você é um cadeirante, se você tem dificuldade de equilíbrio, eu, por exemplo, eu ando normalmente, mas se eu bobear, eu tropeço e caio, porque o meu equilíbrio está comprometido. Um dia desse aí mesmo eu caí porque tinha um calombo, eu estava atravessando a rua e tinha um calombo de asfalto, era tudo preto, eu não percebi o calombo, bati ali e fui de cara no chão, me arraiei todo, fiquei irado comigo, irado, aquilo me gerou uma ira comigo mesmo, porque eu não posso me permitir sofrer uma queda, não posso, e eu tenho que tomar todo cuidado com isso. Agora, imagina você desfrutando num ambiente, passeando, e ficar ali com aquilo, isso comigo que tenho mobilidade preservada, eu consigo caminhar sem auxílio de bengala, nem nada. E quem tem a cadeira? E quem é o cadeirante? Que tem aquela necessidade de ter uma assistência permanente. É muito difícil. Ir à praia é um trabalho de Hércules. Quando não muito, você ainda vai ser assaltado. Então, as pessoas que têm restrição de mobilidade, aliás, eu cometi uma falha agora que eu tenho que me penitenciar. Eu falei cadeirante, eu fiz exatamente o que eu neguei agora há pouco. Peço desculpas. Como é que se chama pessoas como é que é a terminologia? Uma pessoa que se locomove com cadeira de rodas. Ah, é a pessoa que se locomove com cadeira de rodas. É uma pessoa, a gente se, tem gente que se locomove andando, tem gente que se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas, mas é simplesmente um meio de locomoção. Eu peço desculpas a todos que me ouviram, porque é paradigma mesmo, é coisa que está encrustada e a gente tem que ter autocrítica de se se corrigir. Mas, voltando então, é muito difícil, ali no aterro, o Rio de Janeiro tem lugares maravilhosos para se passear, Jardim Botânico, o aterro, passar ali pelo aterro, é maravilha. Isso para quem tem Parkinson é um alívio, porque o nosso estou falando para uma especialista, me corrija se eu estiver errado, o Parkinson ele gera uma ansiedade, essa coisa do tremor, essa coisa de querer pegar a chave e não conseguir, isso tudo gera uma ansiedade, aí de repente você está num local livre, aberto, respirando o ar puro, aquilo te faz bem. O que aconteceu agora com o Instituto de Neurologia do Olindo Couto da UFRJ e estavam pensando em transformar a parte daquele terreno numa área de negócios de edifícios comerciais, eu falei assim, gente, a lógica é outra, o que a gente tinha que estar fazendo era buscando áreas agradáveis para fazer reabilitação de quem precisa, de quem tem doenças neurológicas, com árvores, com sombra, com locais para você sentar, refletir, olhar aquela beleza, mas não, aí a pessoa tem um buraco aqui, vamos notear isso aqui, não pode, não pode, tem que inverter essa lógica, tem que ser invertida, o cara tem que chegar lá e falar que maravilha isso aqui, vamos investir, vamos botar uns bancos aqui, não é? Então, o Rio de Janeiro é repleto de oportunidades para fazer esse tipo de, essa oferta de possibilidades para a pessoa que tem impacto e para aqueles que têm outras doenças graves neurológicas que fazem mesmo uso desses equipamentos que a gente chama da cidade. Você falou agora há pouco tempo sobre o ônibus, o ônibus tem uma regra definida por norma da BNT que ele tem que ter 40 centímetros no máximo de altura do primeiro degrau para o chão. Vai ver quantos ônibus tem de 40 centímetros? Quase nenhum. É tudo um verdadeiro, uma verdadeira escalada para subir pessoas idosas sem nenhuma condição de força nos braços para alçar e o cara ali está acelerando. Então, quem depende de transporte coletivo é difícil, é muito difícil. Eu vou aproveitar... Apesar da beleza da cidade. Eu vou fazer dois comentários sobre o Rio de Janeiro, Marcos, até das minhas visitas e das minhas... As oportunidades que eu tive de bater papo com as pessoas com parques no Rio de Janeiro. Primeiro, eu sempre comento isso até no meu círculo pessoal de amizade que as conversas com os cariocas são assim. Eles falam mal do transporte público, da comunidade, etc., etc., mas eles terminam sempre com a frase ah, mas essa cidade é maravilhosa e isso me admira muito porque eu acho que isso deveria ser a relação de todo cidadão brasileiro com a sua cidade, né? Essa paixão pela própria cidade. Todo cidadão brasileiro deveria ser capaz de apontar o que a cidade tem para melhorar, mas essa relação afetiva de que eu amo a minha cidade. então o Carioca é um exemplo disso porque eu já ouvi as histórias mais estrúxulas sobre o transporte público, sobre as calçadas, eu já ouvi muitas histórias muito difíceis sobre o Rio de Janeiro, mas o Carioca mantém essa relação de amor com a cidade que eu acho que devia inspirar todos nós a construirmos uma relação mais afetiva de pertencimento mesmo às nossas cidades. E a outra coisa que me preocupa muito quando eu tive a oportunidade de estar em diferentes lugares no Rio de Janeiro conversando com as pessoas com Parkinson é que me parece que as pessoas com Parkinson, por exemplo, que estão morando em comunidades de mais difícil acesso, elas ainda estão excluídas, né? Nas rodas de conversa que eu tive no Rio de Janeiro, eu já fiz pelo menos quatro rodas de conversa no Rio de Janeiro, o que eu percebo é isso, que as pessoas que chegam que conseguem acessar esses serviços especializados, essas pessoas ainda estão situadas em lugares mais privilegiados do Rio de Janeiro, essas pessoas que estão ainda... E São Paulo é a mesma coisa, a gente vai para os serviços de saúde em São Paulo, a gente conversa com as pessoas, mas eu não consigo encontrar aonde estão as pessoas com Parkinson que moram que moram nos corações dessas comunidades e provavelmente porque essas pessoas não estão tendo acesso a esses serviços de saúde, eu acredito que isso aconteça em todos os lugares do Brasil, né? Então, acho que isso eu estou falando do Rio de Janeiro porque eu pude constatar isso, eu já discuti isso com as pessoas, eu falei assim, pô, não tem ninguém de Parkinson nas grandes comunidades, aonde estão as pessoas com Parkinson nessas comunidades? mas isso é comum em toda grande cidade do Brasil, eu raramente consigo encontrar uma pessoa que esteja, que tem acesso a serviço especializado, que more nessas regiões de mais difícil acesso, acho que isso é um problema nacional e que todos nós deveríamos nos preocupar com isso, né? Com certeza tem muita gente que vive em situações... Uma das causas básicas, me permita tecer um comentário rápido, uma das causas básicas desse processo de exclusão, eu acho, pela minha, isso é uma mera observação, os postos de saúde, eles não estão capacitados para diagnosticar uma pessoa com possibilidade de Parkinson. A pessoa que chega no posto de saúde, ela geralmente é atendida com um pouco mais de foco, de atenção, para aquelas coisas mais triviais, é a diabetes, é o coração, pressão alta, é um tombo que levou, uma perna que fraturou, coisas que fazem parte do atendimento da atenção básica do SUS, né? Existe um documento que é o protocolo de diretrizes terapêuticas para doença de Parkinson, é um documento do Ministério da Saúde, onde se descreve passo a passo todo o cuidado que o pessoal da assistência da atenção básica deve fornecer ao paciente com diagnóstico, não, com possibilidade de diagnóstico de doença de Parkinson. Só que isso não acontece, esse documento é a letra morta, porque poucos o conhecem e os que conhecem não têm infraestrutura, conhecimento para fazer isso. Eu fui testemunha disso, porque entre o meu primeiro pedido no posto de saúde de fazer fisioterapia e a liberação pelo SISREG, eu levei quase seis meses. e olha que era uma coisa líquida e certa, eu tinha pareceres, laudos. Por que isso? As pessoas não sabiam o que fazer com o paciente com Parkinson. Era como se eu fosse uma batata quente na mão deles. Mas nós não temos neurologista, eu falei, filha, eu não preciso de um neurologista, eu estou procurando fisioterapeuta, neurologista eu já resolvi. Já resolvi. Então, imagina uma pessoa, aí a gente volta naquele elo, lá atrás da pouca informação. Ou seja, a pessoa vai e não é diagnosticada nunca, ela vai ter Parkinson para o resto da vida, vai falecer com causa-morte de Covid, sei lá o quê, porque não teve oportunidade de ter um atendimento. Eu não estou criticando os médicos, não, pelo amor de Deus. Eu acho até que eles se esforçam com a quantidade de casos que eles se deparam no dia a dia. Agora, tem que ter um mínimo, um mínimo de atenção para a doença neurológica. Uma leitura interessante é o Anuário Médico do Conselho Federal de Medicina, que foi publicado há um ano e meio atrás, se não me engano. Vê a distribuição de médicos no Brasil, de pura especialidade. Parece que neurologistas não chegam a mil em todo o Brasil. Então, não tem jeito. Enquanto tiver uma situação dessa com esse tipo de dificuldade, de conhecimento, por isso que eu digo, a informação e o conhecimento são fundamentais. Fundamentais na saúde, fundamentais na educação, fundamentais na segurança. Nós não podemos abrir mão disso. E mais, se nós trouxermos esse conceito de informação correta, adequada àquele momento, para as salas de espera desses ambientes hospitalares, aí é coisa de você pirar mesmo, porque é um absurdo. É um absurdo. Não sei se você tem essa experiência de acompanhar o sofrimento das pessoas em serem atendidas, o que é muito complicado. Desculpa, eu fico me exaltado com isso, porque isso aí, para mim, são coisas que se resolvem com gestão. E não sei, é difícil. Marcos, nessa sua trajetória, qual foi o seu pior momento com a doença? Qual foi o... Ih, o pior momento? Qual foi o seu pior momento com a doença? Eu superei aquela fase do luto, de aceitação, relativamente rápido. por causa disso. Eu li muito, cheguei à conclusão de que era aquilo mesmo, não tinha jeito, e fui em frente. Eu acho que a pior fase foi quando eu tomei consciência de que ia ser muito difícil voltar para o mundo do trabalho. Ia voltar a trabalhar de novo, sabe? porque eu sempre, eu, quando tive diagnóstico, com 59 anos, eu estava em plena atividade laboral, não é? E aí, essa coisa foi, foi caindo, caindo hoje. Faço o que gosto, não posso reclamar, faço esse trabalho voluntário, com o GEDOP, adoro ajudar aquela turma, escrevo, mas sinto saudade, sinto falta de acordar às seis horas da manhã, tomar café correndo, para ir trabalhar. Eu acho que esse foi o pior momento, que eu nem sei se eu superei ele totalmente. Ele está lá guardadinho, lá quietinho, lá, eu não deixo ele se manifestar muito, mas, mas eu sinto falta, eu sinto falta do trabalho. O que, o que que você está falando, eu ia fazer a pergunta no passado, mas você está sendo muito verdadeiro que você está falando que você nem tem certeza se você já superou esse pior momento, mas, enfim, o que que te ajudou ou está te ajudando a superar essa perda, a superar esse pior momento? O que que me ajudou? O apoio da família, que é fundamental, não é? E essa minha vontade, aliada à vontade, é o prazer de ler e escrever. Eu faço dessa atividade uma... O significado que eu dou a isso é como se eu estivesse trabalhando. De graça, mas eu estou trabalhando. Então, isso ameniza. Isso, ou seja, eu não estou parado, eu estou sendo produtivo, eu estou satisfazendo parte da minha consciência cidadã no sentido de ajudar os outros, seja de que forma for, significante ou não, mas eu estou fazendo. E, por outro lado, eu estou tipo assim, fica quieto aí que está indo tudo bem, mas eu sinto falta, eu sinto a falta da nada. Eu sempre fui muito ativo, muito, 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 como é que se diz? Eu sempre me doei muito para o trabalho, fazendo mudanças, desenvolvendo as pessoas, e até hoje, eu trabalhei um tempo no Tocantins, eu tenho amigos verdadeiros lá, sabe, que me ligam, me dão a força, às vezes, vem aqui no Rio, é bom quando a gente faz do trabalho uma ferramenta de cidadania, de fortalecimento da cultura e da educação das pessoas, é muito bom. É muito bom. Acho que você está fazendo isso, não é, Marcos? Você está ressignificando o sentido da sua atividade profissional, quer dizer, ela está com a mesma diretriz, mas voltada agora para outro problema. Você tem razão quando você fala que uma parte de ressignificar essa tarefa é que antes a sua remuneração tinha uma parte, pelo menos, que era financeira, e agora, eu sempre uso esse exemplo, que, na verdade, as pessoas que veem no trabalho apenas uma forma de remuneração financeira, essas fronteiras, tem uma relação empobrecida com o trabalho e vai ser mais difícil você ressignificá-la. Agora, as pessoas que veem a remuneração financeira apenas com uma parte da remuneração que a sua atividade produtiva tem, essas vão conseguir ressignificar isso como você, quer dizer, hoje você não está sendo remunerado financeiramente, mas você está sendo remunerado à medida que você está vendo que você está construindo alguma coisa que potencialmente vai ajudar muitas pessoas, né? de parabéns, tem aí a minha admiração por conseguir ressignificar essa sua atividade profissional. Marcos, o que mais te ajuda a se sentir melhor física e emocionalmente? O que você faz que te ajuda a conviver melhor com o Parkinson? Eu não diria conviver melhor com o Parkinson, mas conviver melhor de uma forma mais abrangente, né? Eu tenho uma dádiva dos céus que eu recebi que é uma neta, coisa mais maravilhosa do mundo, uma coisa mais rica, mais amorosa, que é a minha paixão, a minha paixão. O amor que eu tenho por aquela menina é indescritível, né? E acho que a recíproca é verdadeira. E eu, isso é um vínculo afetivo muito importante, né? Muito importante. Ela vive hoje no Canadá com os pais dela e está lá fazendo, eu tenho sete anos, vai fazer sete anos agora, mês que vem, e está lá estudando, aprendendo inglês, enfim. Então, eu tenho esse, esse, como é que a gente pode chamar isso, de um suporte emocional, não é bem suporte, mas de uma, de uma vivência emocional que, que me, me satisfaz, me enche, me completa, né? Talvez, se eu não tivesse essa neta, ou, enfim, ou ela fosse de mais longa idade, se sem uma, uma convivência tão, tão amorosa, não sei, talvez eu fosse uma pessoa mais triste, né? Talvez, porque o Parkinson, a gente falou de como resolver as coisas, mas tem muita coisa ruim, a depressão vem, às vezes, a gente cai na depressão, a gente sente ansiedade, né? De querer fazer as coisas e não conseguir, aquela, enfim, tem muita coisa ruim, né? Mas, de tudo que nós falamos aqui, a gente está seguindo, a gente está indo em frente, né? Estamos bem, a gente pode dizer que estamos bem. Então, isso me faz muito bem. A outra coisa é a minha estrutura familiar, que somos eu e minha esposa, porque o filho e a neta estão longe, né? Mas, mas isso é fundamental, né? Essa, essa parceria, essa forma de encarar as coisas, né? as limitações que surgem, as impossibilidades que surgem, né? Se você não tiver uma pessoa compreensiva do seu lado, fica complicado, né? Às vezes, ela perde um pouquinho a paciência, mas isso é normal. Eu também perco. Então, eu acho que é essa, essa, esses, são esses laços afetivos que, que, que nos mantém, né? Eu chamo de fazendo o enfrentamento da doença, né? Porque eu não gosto de usar, ah, eu estou lutando contra a doença. Não, eu não estou lutando porque esse negócio de luta vai ter um perdedor. Eu não quero que, que haja perdedor nessa história. Eu quero é ter qualidade de vida o quanto eu puder, né? Sem, sem, aquela coisa do mundo presumido, né? Mundo presumido que falam, né? Você constrói aquelas, aquelas suas verdades, seus paradigmas e, de repente, vem um troço desse, puxa aquilo e, eu estou, eu consegui rearrumar bem essa história aí. Isso é o enfrentamento da doença, né? Eu tenho a felicidade, felicidade, isso eu agradeço a Papai do Céu, ao Universo, de ter encontrado um grupo tão maravilhoso como o do professor Clito Corrêa, da professora Vera Brito, que são pessoas assim, com as suas equipes, respectivas equipes, né? Que, que nos dão apoio, que nos sorriem de graça, eu estou morrendo de saudade de chegar lá de manhã, dar um bom dia, abraçar todo mundo, que essa, essa pandemia, tá, nos tirou isso temporariamente, né? Mas esse, esse apoio terapêutico é muito importante e, eu acho que, se a pessoa tiver possibilidade no seu entorno geográfico de residência, buscar uma faculdade, uma escola que tenha esse serviço, deve buscar mesmo, porque faz uma diferença enorme, né? A nossa cognição, ela tá ameaçada, né? Ela é, ela, isso aqui tá tudo em mudança, né? Não devia, né? mas o Parkinson mexe em tanta coisa e, se a gente deixar, a mente vai nos traindo, vai nos consumindo, a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Tem que lutar, lutar no sentido de ser, ser perseverante, né? Ser flexível e ir em frente, né? Deixa eu fazer dois comentários, Marcos. Primeiro, que eu fico feliz de saber que a sua esposa, qual o nome dela? Glória. Glória, fico feliz de saber que a Glória perde a paciência com você, porque isso só mostra que a relação é verdadeira, porque uma relação verdadeira, não é verdade? Uma relação verdadeira é isso, uma relação verdadeira, uma relação verdadeira tem os seus, tem os seus altos e baixos, tem a perda de paciência e isso é mútuo, é dos dois lados, os dois têm espaço para perderem a paciência, né? Está a Glória aqui. Está a Glória, tudo bem com você? Muito bem, prazer, estou acompanhando lá no outro computador. O prazer é meu, eu estou aqui tantos parabéns, porque ele estava falando que você perde a paciência de vez em quando com ele, ele também está com você, eu estou falando que isso só mostra que é uma relação verdadeira, né? Verdade. verdadeira tem altos e baixos e dos dois lados, é verdadeira quando você me fala, não, aqui é um Marte Rosas, nunca ninguém perde a paciência com ninguém, nunca ninguém se irrita, nunca ninguém se frustra, isso não é uma relação verdadeira, então parabéns pela relação verdadeira que vocês têm. Obrigada. Eu tenho pressão alta e sou ansiosa, então já imaginou, muito fácil perder a paciência. Parabéns, foi excelente a condução do teu encontro, muito bom, estou ali sentadinha acompanhando. Muito obrigada a vocês por compartilhar a história de vocês. E o outro comentário que eu queria fazer, Marcos, era exatamente, então eu tenho tido a oportunidade maravilhosa, oportunidade não só como profissional, mas principalmente como pessoa, de conviver com essas pessoas com parques ou de conhecer a história delas, não só aqui no meu quintal, mas também aí pelo Brasil e como é comum a gente ouvir isso, o quanto se manter conectado é uma forma de enfrentamento muito importante. E a gente tem feito várias campanhas para as pessoas não se isolarem, não se isolarem das suas famílias, não se isolarem dos seus amigos, não se isolarem das outras pessoas que têm problemas de saúde, que não só o Parkinson, porque tem muitas doenças crônicas que também são evolutivas, que também são limitantes. Então, essa, como se manter conectado ajuda no enfrentamento da doença. Então, eu te dou também os parabéns por essa disposição de se manter conectado, porque isso, na verdade, é uma decisão pessoal, você precisa estar aberto e conectado, é uma decisão que você tem que tomar com você mesmo. Marcos, e me fale uma coisa, quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro, eles estão, de uma certa forma, suspensos temporariamente por conta dessa pandemia. economia, né? Nós conseguimos fazer uma economia e íamos passar agora o final do ano com a neta e com os filhos lá no Canadá, mas não vai dar. O Canadá está fechado, mil dificuldades, e esse é um planejamento que foi adiado. isso no nível do curto prazo, da satisfação de desejos de curto prazo. No médio e longo prazo, eu espero continuar, estou me planejando para isso, estou buscando me organizar de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, para isso, continuar escrevendo, continuar tentando fazer parcerias no sentido de criar massa crítica para sensibilizar e intervir no bom sentido, no sentido positivo, ajudando, intervir nesses sistemas tão frágeis de atendimento que a gente tem no país, ser útil de uma forma mais mais efetiva. Porque hoje, hoje eu sinto que são poucas as pessoas que se interessam por isso. Além de uma certa má vontade com a leitura, o objeto, o escopo da leitura dos livros e do que eu escrevo não é do interesse de um número muito restrito de pessoas. Eu tenho que resolver isso, porque senão fica aquele negócio de batendo em ferro frio e não adianta. Então, é isso, eu segui a vida com esse objetivo de continuar estudando, de continuar escrevendo, de continuar batendo esses papos maravilhosos como esse aqui agora e, se o Papai do Céu me permitir, consegui juntar umas economias para visitar mais vezes a minha neta. Amém! o que eu gostaria muito de estar fazendo agora, mas essa pandemia... Agora, você imagine, fazendo aqui esse contraponto, imagine o que seria viver a pandemia sem todos os recursos que nós temos hoje. Imagine o que seria viver a pandemia na década de 60. Você, mal, você teria que ficar esperando uma notícia sem saber se a sua neta estava bem de saúde. É verdade. Hoje a gente conversa quase todo dia. Eles desesperados para saber como você estava aqui no Brasil nessa pandemia, você desesperado para saber como eles estavam lá no Canadá com essa falta de comunicação. Então, o impacto na pandemia foi muito grande, particularmente para as pessoas que dependiam desse suporte de cuidados, como as pessoas com Parkinson, não é só das pessoas com Parkinson, mas todas as pessoas que dependiam de fisioterapia, de fonodiologia, de psicoterapia, que dependiam de cuidados mais intensivos foram muito prejudicadas, mas a verdade é que, como nós estamos aqui, eu já tinha comentado, eu tive que interromper as rotas de conversa pelo Brasil por causa da pandemia, mas foi uma aprendizagem, consegui conversar agora com vocês à distância, está sendo uma aprendizagem. É interessante, não é? É, e eu agradeço muito que a gente tenha essa alternativa, porque seria muito frustrante se a gente tivesse, que a gente tivesse meios alternativos para se manter conectado, então, graças a Deus que a despeito da pandemia a gente conseguiu sair em busca de outras formas de se manter conectado, né? Então, a gente faz fotos aí para que você consiga visitar não uma, mas muitas vezes a sua neta no Canadá, mas que você também use todos esses recursos para se manter conectado, né? Porque, sem dúvida nenhuma, eles têm ajudado muito a todos nós enfrentarmos esse afastamento físico, né? E me fale uma coisa, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão vivendo com Parkinson? Estão vivendo? Com Parkinson, todos estão vivendo com Parkinson, né? Todos estão vivendo com Parkinson. Eu diria o seguinte, primeiro ponto, não deixe a cabeça vazia. Eu acho que eu fui uma linguagem muito simples, muito coloquial, mas, na verdade, não deixe a cabeça ficar vazia, não pense a bobagem. Arranje um projeto, arranje um projeto, pintar as cadeiras da sala, trocar o varal de roupa molhada, trocar se tem canil, se tem cachorro, trocar o canil do cachorro. Ou seja, é óbvio que tudo isso vai depender da disponibilidade financeira de cada um. Mas cada um há de encontrar uma atividade que possa ser planejada, porque, gente, é fundamental a nossa cabeça. Se a gente deixar, ela vai ficando preguiçosa cada dia que passa. Nossas funções executivas, a gente tem que ter autonomia, nós temos que saber decidir, tomar decisões, sermos donos das nossas decisões. É óbvio que se você divide sua vida e suas responsabilidades com outras pessoas, você vai ouvi-las, consultá-las, mas você em si, você não pode deixar o Parkinson tomar conta da tua mente. Pense nisso, um projeto, pense num projeto, seja ele qual for, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas faça um projeto, planeje, segunda-feira eu vou fazer isso, quinta eu vou fazer aquilo, domingo eu vou me dedicar mais, sábado eu não trabalho, faça isso, seja o que for, se ocupe, ocupe a sua mente, pense, pense, esse é um ponto, para você que está com o paciente e, obviamente, com nível de mobilidade ainda capaz de fazer frente a essa, eu estou falando porque, infelizmente, algumas pessoas podem já estar num estágio de impossibilidades, mas mesmo assim dá para fazer um projeto, dá para sentar, escrever, dá para fazer muita coisa. E para quem está junto de você, paciência, 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 porque senão não vai, porque é difícil, pegar a chave no fundo da bolsa é difícil, é difícil mesmo, não se sinta envergonhado nem constrangido com isso. Quando as pessoas te pedirem quer que ajude, eu falo assim, não, só quero que você me dê um tempo, vá lá com calma, tira a chave, leva mais cinco minutos para ver qual é a chave que você precisa para o portão e faça isso tranquilamente, não se apresse, não entra nessa pilha, as pessoas não têm pressa, elas têm fobia de fazer as coisas correndo. Você não precisa, você está numa boa, você faça isso sem nenhum constrangimento, em casa, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar. E não se sinta constrangido de sentar quando te darem um lugar, não. Tem amigo meu que diz que fica envergonhado quando o pessoal levanta para ele sentar no metrô, eu quero é conforto. Está bom? E a mensagem que você deixa então para os familiares das pessoas com Parkinson que estão aí acompanhando essa nossa conversa, você como pessoa com Parkinson, o que você fala para esses familiares que estão aí acolhendo, suportando essas pessoas com Parkinson? não posso fugir de algo que já foi dito, né? Muita paciência, muita calma de lidar com essas dificuldades que são verdadeiras, são reais, né? Ninguém quer ficar na cama o dia inteiro porque está com preguiça, porque tem dias que a gente acorda e não quer levantar mesmo, né? paciência. Agora, tem algo que isso é de cada família, de cada relacionamento, é de cada estrutura afetiva que se estabelece nos lares, né? Que é o carinho, que é a atenção, que é a compreensão de que aquilo não é um problema, ou seja, o problema não é da pessoa que está com a doença, né? Ele está com a doença, fazer o quê? Então, uma atitude carinhosa, uma visita inesperada, um convite para ir ver o jogo lá não sei aonde, são coisas que fazem uma diferença enorme no bem-estar e no ânimo, no ânimo das pessoas com Parkinson, porque o Parkinson, ele não dá trégua, ele não dá trégua, é todo dia, todo dia, todo dia, e às vezes com surpresas muito desagradáveis. Não vamos falar de coisas ruins aqui, mas ele tem isso. Então, se você não tem um suporte afetivo, alguém que te passe a mão na cabeça, te dê um abraço, deixa passar a pandemia para dar um abraço, mas isso tudo faz parte de um processo que vai te fazer fazer, vai te fazer bem e você ter mais ânimo, mais vontade de superar tudo isso. muito bem, Marcos, foi um grande prazer conhecer a sua história com o Parkinson, foi um grande prazer conhecer o Marcos, independente do Parkinson, e a história do Parkinson com o Parkinson. A gente agradece imensamente você ter se disponibilizado a compartilhar a sua história com tanta verdade, sendo tão sincero nas suas colocações, e a gente deseja que todas as suas empreitadas sejam bem-sucedidas, que você continue nesse caminho de construir informações, de construir formas que essas informações estejam mais acessíveis para todas as pessoas interessadas no Parkinson, do ponto de vista mais, digamos assim, profissional, e que você consiga também realizar todos os seus planos pessoais. então a gente agradece muitíssimo que você... Eu que agradeço a sua simpatia, seu conhecimento, são contagiantes, e eu espero ser agraciado com um novo convite no futuro, quem sabe, pra gente estar junto mais uma vez. Muito obrigado de verdade. Eu tenho aproveitado aqui pra... Eu espero que a gente consiga superar essa pandemia, e eu vou precisar até tomar cuidado aqui com o peso, porque eu estou me comprometendo a tomar um café com todas as pessoas que têm compartilhado a sua história aqui comigo. Então, eu espero que em 2021, 2022, a gente possa se abraçar pessoalmente, a gente possa... Acho que aí, acho que com carioca eu não vou tomar café, não, acho que com carioca eu vou tomar um chope mesmo. Com certeza! com carioca eu acho que eu vou tomar vai ser um chope mesmo, tá certo? Então, muito, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. tchau, tchau, tchau.